Gente, quero falar com vocês um pouquinho, só vou falar um pouquinho, tá? De ciúme, porque quem quiser realmente receber o material vai estar nessa lista que eu coloquei lá. Uma coisa que eu quero falar pra vocês do ciúme, gente, é que ele é uma prisão, né? Ele é um momento realmente da vida em que você acaba se deixando de lado pra viver a vida do outro. E é muito chato pro outro e é muito chato pra gente, né? Então, eu espero de verdade que quem tem interesse em dar o primeiro passo pra sair do ciúme, que você faça parte dessa lista. Ai, se seu marido não deixa você ver o celular dele e a senha, e você procura conversar sobre isso e ele não dá atenção, e eu sinto ciúmes, eu entendi isso. O que eu faço? Gente, vou tirar aqui porque eu tô com calor danado agora aqui. Bom, gente, essa questão do celular, eu já falei com vocês um milhão de vezes, né? E eu acho que eu terei que falar mais um milhão. O celular, hoje em dia, ele se tornou o grande vilão dos relacionamentos. Isso a gente tá falando de uma mulher que é dona de casa, ou de uma mulher que é uma grande executiva, que é super bem sucedida. Ou é porque o marido fica muito tempo no celular, ou porque ele não dá a senha do celular, ou porque você acaba investigando o celular dele. E aí, o que acontece é que dá um peso muito grande para o celular, né? Gente, é uma... Claro, eu não vou dizer pra vocês que não dá uma insegurança, o seu marido não querer te dar a senha. Mas aí, você também tem que começar a pensar numa coisa. O quão insegura você é, a ponto, às vezes, desse homem querer a distância de você. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Nesse conteúdo que eu tô dando do ciúme pra vocês, eu realmente vou... Num dos dias, eu até gravei isso agora, você vai ouvir a minha história onde eu contando que eu me tornei insuportável. Ah, meu marido não é que ele não queria me dar a senha do celular dele, ele não queria me dar acesso à vida dele. Porque, realmente, eu me tornei insegura, autoestima baixa, eu tava toda hora em todo lugar, eu queria que ele me desse satisfação. Então, qual que é o objetivo de você saber o que se passa no celular dele? Pra mim, a primeira coisa, gente, e isso pra mim é um comportamento de esposa fênix, é você ser tão apaixonada pela sua vida, você tá tão focada na sua história, que o fato dele não te passar a senha dele é só um detalhe. Vai chegar um ponto em que ele vai entrar no ciclo que eu chamo ciclo do idiota, de tipo, ai, meu Deus, tô sendo um idiota, escondendo dessa mulher uma coisa que ela não tá querendo nem ver. Só que, assim, você que dá esse peso tão grande pro celular dele. Louco isso, né? A gente que faz isso. Andréia, eu faço tudo pelo meu marido, não sei dizer não. Então, minha autoestima tá baixa e fico muito ciumenta. Ô, Andréia, faz parte da próxima turma do Como Recupere Sua Autoestima em 4 Semanas, tá? A gente não tá com turma aberta, a gente vai abrir turma pra julho, provavelmente, meio de julho já vai começar uma turma nova. Mas não deixa de fazer, não, sabe por quê? Escolaparacasados.com barra autoestima. Já faz a sua pré-inscrição lá pra não ficar sem vaga. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente, às vezes, joga tanto a nossa vida na mão do outro, essa responsabilidade da felicidade na mão do outro, que a gente perde a nossa identidade. E aí, realmente, sozinha fica difícil, porque a autoestima tá lá embaixo. Você tá com aquele bando de voz na sua cabeça falando você não vai conseguir, você não tem capacidade, né, dar certo pro outro, mas não dá pra você, que você não consegue sair do lugar. Claro que você não vai conseguir. Tem um monte de crença, de coisa te falando aqui na cabeça, e aí você realmente, às vezes, não consegue sair do lugar, né, sozinha. A Rosemary tá falando o que fazer com um colega de trabalho que dá em cima do nosso marido. Você não tem que fazer nada, né? Quem tem que se dar o respeito é o seu marido. E o seu marido só vai te dar respeito quando você se respeitar. Se tiver uma colega de trabalho que dá em cima do meu marido e isso me incomodar, eu vou deixar isso claro pra ele, com as técnicas certas, com a tom de voz certo, com a postura certa, e eu nunca mais tocarei nesse assunto. Você pode ter certeza do que eu tô te falando. Eu nunca mais tocarei nesse assunto. Nunca mais. Meu, é horrível. Meu ciúme tem hora que eu não suporto. Quero ajuda, Flávia. Beleza. E, gente, olha, o mais legal de ver é quando vocês entendem isso, que o ciúme é tão insuportável, ele é uma ferrugem. Vai te corroendo. E a gente aprende que o ciúme, um pouquinho de ciúme na relação é tempero. Não é. Não é. É bonitinho no início. Depois, você vira um pé no saco pro outro e pra você. E, às vezes, como eu fiquei durante muitos anos, eu não sabia mais por onde parar. Eu já tinha acostumado a viver daquele jeito. Eu não sabia como fazer diferente. Tá? Então, realmente, é difícil. Ó, fiquem com Deus. Nunca desistam dos seus sonhos. Um beijo enorme. Lembre-se de comentar aqui embaixo. Tá? Dizer se o ciúme atrapalha a sua vida. Se não atrapalha. Sigam nas redes sociais. E divulguem pras amigas participarem dessa aula do ciúme também. Tá bom?